primeiramente vamos analisar o trailer né né trailer do zelda do zelda analisar que o trailer que é o trailer que tá passando na tv eu tenho que tá passando em vários lugares aí e vamos dar mais nesse trailer eu vi esse trem na televisão no space channel tava assistindo um programa lá e aparecesse ele fiquei curioso em relação a isso aí rapaziada notem a qualidade gráfica que tá nessas texturas aqui até da árvore mesmo olha o capricho certo mas eu achei tipo assim muito bonito com suíte para esse jogo ele não tá rodando nativamente possui detalhe das texturas os efeitos do personagem pouquíssimos serrilhados e eu vi isso na tv mas eu estava assistindo o canal space channel falei cara isso não tá rodando o sítio está rodando não tá rodando os vídeos não é olha seguiu ó ó o x of the kingdom então a resolução tá bem alta ó olha o detalhe aqui ó pode ver que tem filtro ó na hora que eu vi isso na tv eu falei cara isso não tá rodando no switch o távando com filtro várias coisas que o suíte não tem então a nintendo nesse trem ela tá enganando os consumidores sério mesmo ela tá simplesmente colocando ali um rodando no pc e tá colocando como se tivesse rodando no switch mas mesmo rodando né uma mais qualidade do que no switch você pode ver que o mundo morto velho ó pode ver que o mundo morto o que você tá vendo ali você tá vendo verde do chão aqui você carregar mato ao longo nem mato tem né claro o todo jogo usa essa técnica de carregar o processamento do dos efeitos de grama essas coisas tudo perto nem longe não tem mais ó é verde mas as aves que não estão formadas só vão se formar como quando você vai chegando perto não tem folhagem no caso né tá vendo tem nada no mundo morto cara não tem nenhum bicho não passa o voo nada 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 ó ó reparem bem não tem nada e esse é o trailer e a cidade é assim ó ó é que os ambientes são todos muito abertos né mas é um mundo vasto mas os ambientes são mortos cara e não e pode ver notem a resolução do jogo você não vê nenhum serrilhado no nesse trailer aí nenhum serrilhado que eu vou dar para o jogo porque claramente a nintendo tá rodando no computador ó a resolução o detalhe ó o detalhe aqui ó ó a parte aqui ó como tá bonita ó ó aqui ó sem serrilhado nenhum velho não tem serrilhado e não tem serrilhado ausência sem serrilhado aqui ó ó ó mas aqui vou dar pausa nessa mesma parte aqui ó olha olha esse detalhe da 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 estrutura aqui né dessa engrenagem ó sem serrilhados ó lá claramente não é rodado no suíte até um pouquinho seriado mas é bem pouco mesmo né essa esfera aqui ó dá para ver que a resolução está sendo aumentada e aí e aí parece a ser mostrado mesmo assim não tem efeito de nada tipo o o embaçamento do fundo não dá destaque a espada tipo é muito pouco efeito que seu tema na minha opinião o switch já era para ter sido aposentado na geração ps4 xbox one porque lançamentos para ser entregue dessa maneira é cara é característica triste um jogo poderia ter um jogo tempo poderia ter um potencial muito elevado tivesse uma plataforma mais moderna entendeu no hardware mais moderno mais potente entendeu o detalhe ó vendo como é tudo embaçado tudo tudo é muito cinzento é um cinzento as coisas não se destacam o personagem o pessoal não tem uma antivida em relação ao cenário é mini borrado mas não vai na tela velho e não briga de estruturas é um jogo bem simples cara esse jogo me lembra até 3ds cara bem de qualquer forma esse foi o treino apresentado lá no na tv eu achei um por nossa agulha para caraca e um dos três né tem um que mostra outra parte lá o e esse aí é o treino é rapaziada minhas considerações em relação ao treino e certo o trailer em relação ao game eu já vi gameplay já certo em relação ao game pelo trailer bem diferente né tá tudo em alta resolução ali no trailer né e outros treinos que eu tenha visto também na tv mesmo como eu tava falando tá assistindo aquele space channel e tava passando esse treino toda hora no canal space channel e tipo assim eu achei um canal de cara então vou falar vou falar a respeito ficar tão vendendo um produto que não é que o nível você vai jogar no suíço na tv é novecentos tema novecentos p que o suíço também força resolução para mim 80p só que é bem até a mesma técnica que era usada no ps3 na época do ps3 que os jogos eram 720p e o próprio aparelho dava ps que ele para mim 80p dependendo do jogo tava muito da bebê dependendo do jogo jogava até pra baixo de suíço de hd como é o caso do red dead redemption do ps3 que ele roda 7 a 720p no xbox 360 e no ps3 roda 600 eu vou 615 p sub hd chega a ser surreal né ea técnica usada aqui é essa de suíço de hd 700 é 900p que algum momento da opção que ele para mim 80p 30 fps só que o jogo ele cai eu já vi já nesses jogo ele cai a 20 fps eu vou fazer uma análise mais profunda em relação a a a ao zelda e vou botar na descrição depois beleza galera vou finalizando por aqui espero que tenham curtido né lembrando que isso é só um ponto de vista é sempre interessante ver como a indústria dos jogos estão andando e comentar nem sempre comentários positivos é o comentário certo se dá muita muitas vezes a indústria para caminhar precisa ser criticada e muito né principalmente para 2023 tá sendo entregue um jogo assim com esse gráfico com essa qualidade com esse poucos efeitos gráficos fazer por mano aposenta esse suíte pelo amor de deus que não tem como mais manter esse por esse videogame não cara estamos em 2023 a nova geração está se colocando de pé ps5 xbox series né a nintendo precisa dar uma cartada e fala assim ó esse é o novo aparelho da nintendo né apesar que a nintendo não sei se vai querer é migrar para uma plataforma mais potente já que o suíte está dando rios de dinheiro para ela o nintendista a verdade que nintendista a nintendista ele faz parte de uma não aceita a verdade é essa que o nintendista tudo para ele da nintendo é maravilhoso vim é incrível como esses caras são malucos esses caras são psicopaticamente voltado para a nintendo tudo a nintendo é maravilhoso o zelda rodando a 20 fps 900p caindo para baixo de 900p é maravilhoso jogo todo cagado todo todo zoado todo serrilhado que eu vou mostrar no outro vídeo que eu vou fazer um vídeo mais profundo falando sobre tema mas para o nintendista é a perfeição total é inclusive eu tava analisando alguns caras que deram nota nesse jogo aí os cara por ragnarok o google for ragnarok deram nota zero tem muita gente que deram nota zero e para o zelda nota 10 mas por que que eles fizeram isso porque eles querem raipar o zelda e os outros jogos diminuem os outros jogos assim funciona entendeu não tô falando que ele tá certo ou tá errado tô falando que o cara quando vai analisar esses cara quando vão analisar os jogos da nintendo eles eles são fanático velho então eles analisam 10 é sempre 10 é 9 é 10 é 8 nunca é medíocre né nunca mediu que é sempre top então é isso aí rapaziada espero que tenham curtido não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar as notificações até o próximo vídeo valeu